O Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Acompanhe agora o Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário. Paz e bem meu irmão, paz e bem minha irmã, seja bem-vindo ao Sabor da Palavra, a nossa reflexão diária do Evangelho. E no Evangelho de hoje temos o belo cântico de Maria, o seu Magnificat, que deve servir de grande inspiração a nossa caminhada de fé. Exultante no Espírito, Maria canta a bondade do Senhor em favor dos pequenos e desprezados, destacando a ação salvadora de Deus ao longo da história do povo de Israel. Também vivendo ela mesmo o momento de grande manifestação da misericórdia de Deus com a encarnação de Jesus Cristo, pôde como ninguém compreender seus desígnios e ainda que, como bem-aventurada, soube fazer-se humilde e agradecida, reconhecendo sua dependência a Deus. Assim, ela nos deixa um grande testemunho, sendo para nós modelo de fé por acreditar na promessa, modelo de humildade e serviço por entender-se pequena diante de Deus, desejando apenas fazer sua vontade, e também modelo de esperança por ter tomado parte na obra redentora, oferecendo seu Filho a todos e alcançando com Ele a vida eterna. Paz e bem! Você acompanhou O Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário.